Ah é pessoal, uma coisa que eu recomendo a vocês é o seguinte, lembra daquela ilha que eu falei pra vocês que é bem recomendado aí pra você utilizar como um... Caramba, essa terra aqui tá dividida, beleza. Como um tipo de base pra você, é por conta disso daqui. Você tem grama, tem gravito por conta dessas árvores aqui quando você quebra. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Já já os meteoros vão cair, na verdade os ovos de dragão né. Você consegue gravito e árvore por conta dessa árvore aqui e grama. Isso caso você não tenha flingomética. Então, assim, se você tiver uma ilha aqui por perto com isso daqui, eu acho que vale bem a pena, nesse caso um mangue né, que eu esqueci de falar o que era. Vale bem a pena você ter na sua ilha, na sua base, na sua ilha base né, no caso, pelo menos um manguezinho assim, pequenininho e tal. Enfim né, agora o cão aqui vai começar a cair. Chega bem na hora agora. E acontece isso né, esses são os ovos de dragão que caem. As lavas, poços de lavas né, eles podem cair na água também. Te indico ficar correndo bastante ou ter uma armadura. Vale bem a pena você fazer isso. Disseram também que se você ficar na ponta da ilha, assim, você não toma dano né. Vamos colocar um capacete aqui e ver o que dá. É, eu sinceramente fiquei, trancou um pouquinho né. Enfim, você tem esses tipos de coisas aqui quando começa a cair o vulcão né, no caso. Cair o vulcão, quando começam a cair os ovos de dragão. É, são praticamente isso daqui que acontece. Depois que eles secam, acho que, deixa eu pegar um gel aqui. Ah não, posso fazer aqui direto. Quando você coloca gelo nessas poças de lava, é, você consegue obsidian, então é assim que você consegue obsidian na temporada de verão ou utilizando a ferramenta lá. Caramba, esqueci o nome. É, a rede de pesca também, você consegue praticamente obsidian durante o verão assim. É, aqui esse é o ovo de dragão. Já, já deve nascer. Ou se você quiser, você pode chegar aqui e quebrar né. Mas, é, vamos deixar nascer aqui e ver o que dá. Aê, ô! Peraí tio, não é assim não cara. Enfim, esse daqui é o dragão que nasce. É, deixa eu ver. Enfim, como vocês podem ver ali também, ó. Depois que a lava, o poço de lava caiu. Caiu não né, é, é, se extinguiu. Ah, não dá pra colocar gelo. É, você tem aí pedra e carvão praticamente infinitas né. Pois é, então por isso que eu gosto até do, de deixar cair os ovos de dragão. Tá, depois de você ter entrado no vulcão, você tem que procurar, é, uma imagem parecida com... Caramba, esse daqui tá longe filho. É, uma imagem parecida com essa né. Eu vou mostrar pra vocês pra que que serve. É, isso daí, nesse caso é pra você não ter mais meteoros no seu, no seu mundo né. Na verdade você vai ter que vir aqui toda vez que começar a dar um tremorzinho. Então tipo, no primeiro tremor você já se prepara pra levar carne de monstro ou carne mesmo. Que tipo de carne na verdade serve. Ovos ou... Ou até pena de... De dói dói também vai servir. É, nesse caso né. O que que você faz aqui? Vocês tão vendo aqui, esse altar do sacrifício. Na verdade do lanche, alguma coisa. Snack fries aqui, eu não sei o que que é. Mas enfim. Você vai sacrificar aqui comida. Vai sacrificar, sei lá, dói dói aqui. Eu não sei. Você sacrifica qualquer coisa aqui. Pra diminuir essa... Essa imagenzinha aqui. Esse... Esse carregamento aqui de lava né. E enfim. Quando ele chega nessa parte aqui. Quando ele começa a abrir. Aqui. É quando começam o de meteoros né. Você vai ver depois aí como é que faz. Enfim. Se você utilizar combustíveis. Você com certeza vai se ferrar com isso. Por conta de... Por conta dele ativar rapidamente o vulcão né. No caso. Ou seja. Vai começar a cair meteoro. Aí onde você tá. Aqui é com safe. E aí. E aí o que você pode fazer? Você pode utilizar carne, pode utilizar ovo, se você tiver uma gaela com pássaro, utilize ovos, que é bem melhor do que utilizar carne no caso, eu vou no caso aqui colocar só ovo mesmo, pra mostrar o que acontece no caso, e aí, oh, não é esse código não antigo, enfim, a gente pode colocar doidoi aqui, pra ver o certo, só que a gente vai colocar cinco, né? Tá, enfim, né, você também pode colocar aqui, é, aquelas sombras, aquele Nightmare Fuel, você também pode utilizar isso, você pode utilizar, é, pra diminuir, no caso, né, essa barrinha aqui, ou seja, quanto mais alta essa barra chegar, mais perto do vulcão tem, ele tá, pra, tá a ponto da erupção, né? Se você colocar doidoi aqui, é, se diminuir isso daí drasticamente, é um, é bem, bem mais fácil de você utilizar, eu acho que uns dois doidoi já servem, você pode chegar aqui em matar eles e utilizar apenas, que também acredito que vai dar no mesmo, mas enfim, né, você pode simplesmente utilizar eles pra esses casos aqui, né, você também pode colocar carne, pode, gelo não dá, tá, só pra avisar vocês. Ok, beleza, é, mas enfim, acredito que seja só isso, vocês tem, acredito que eu posso até mostrar um link pra vocês de como, como utilizar, quais itens utilizar, né, mas, é bem fácil, se você vai usar praticamente carne, ovos e, penas de doidói, doidói, ou então até mesmo, é, sombra também vai servir, mas, enfim, né, acredito eu que seja só isso, é, como um gelo, por favor, Alain, é, espero que tenha curtido o vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, e é claro, pedir outras dicas aí, é, além disso, não esqueçam, é, caso você queira ver mais vídeos, não esqueça também de se inscrever no canal. Então, é só isso, pessoal, ah, é, você pode usar ovo de doidói também, vale bem mais do que, não, não vale mais, na verdade, não vale mais do que o ovo de doidói, mas, do que a pena ou o doidói em si. Não, você pode utilizar, caso você queira, né. Então, é só isso, pessoal, valeu, fui. E aí